Salve Maria! Hoje, no Santo do Dia, convido você a conhecer sobre a vida de Santa Zita, celebrada no dia 27 de abril. Zita nasceu no povoado de Monsagrati, próximo à cidade de Lucca, na Itália, em 1218. De família pobre com muitos irmãos, foi cedo, aos 12 anos, trabalhar para uma nobre família desta cidade. O acordo comum nesta época era o trabalho em troca não do salário, mas de comida, roupa e, eventualmente, de um dote para casar, um regime de semi-escravidão. Assim viveu Zita por 30 anos. Seus patrões não tinham o costume de acolher bem os empregados e, inicialmente, ela foi maltratada, também por outros criados. Tudo suportava com humildade e espírito de caridade, apoiando-se na oração e tendo como norma de conduta o questionamento. Isto agrada ou não agrada a Deus? Dentro das suas parcas possibilidades, dividia com os pobres o que recebia em roupas, alimentos e dinheiro, ficando conhecida entre eles. Paulatinamente, sua atitude caridosa foi notada pelos patrões, assim como seus bons serviços, de tal modo que deles recebeu a administração da casa e demais empregados. Se conquistara a simpatia e confiança dos senhores, despertou inveja e ciúme dos criados. Uma serviçal, ambicionando seu lugar, a acusou injustamente de distribuir sem permissão itens da dispensa da casa para os pobres, instigando o Senhor a questioná-la quando ela, de fato, levava algo embrulhado no avental, doações para os pobres, mas não roubadas, o que, de qualquer modo, seria difícil de provar. Zita respondeu que eram flores e, ao abrir o avental, grande quantidade delas caiu no chão, milagrosamente inocentando-a. Em outra ocasião, véspera de Natal, cedeu por empréstimo um caro manto do patrão ao mendigo, que congelava a entrada da igreja de São Frediano. Foi recriminada no dia seguinte, mas logo um desconhecido que chegara à cidade bateu a porta, devolvendo o manto. O entendimento popular foi de que um anjo foi quem fez isso, e a porta daquela igreja passou a ser conhecida como a porta do anjo. Zita participava diariamente das missas, trabalhava bem e honestamente, e ajudava os mais necessitados, atividades que caracterizavam a sua vida. Aos 60 anos faleceu, em 27 de abril de 1278. Milagres aconteceram sobre seu túmulo, e o corpo foi colocado na Basílica de São Frediano, em Lucca, onde foi constatado incorrupto, na exumação feita em 1652. O local é um centro de peregrinação onde são alcançadas bênçãos, graças e milagres. Santa Zita é padroeira de Lucca e das empregadas domésticas. Santa Zita, rogai por nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Amoroso, de quem somos servos inúteis, concedei-nos pela intercessão de Santa Zita a graça de imitá-la no amor com que viveu a humildade, a oração, o trabalho e a caridade, para que, quando finalmente questionados sobre as nossas obras, também possamos apresentar com as vossas bênçãos, flores da nossa dedicação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que por intercessão de Santa Zita, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.